Companhia Royal Timorrense entrega no Projeto Moro Proteção Edifício Autoridade Município Dili para Governo. Companhia Royal Timorrense, segunda-feira, oficialmente entrega no Projeto Moro Proteção para o Secretário Municipal Planeamento e Investimento no Desenvolvimento Integrado. E a cerimônia entrega obra-serviço, secretário municipal Planeamento e Investimento no Desenvolvimento Integrado do Município Dili, Francisco dos Santos, agradece para a Companhia Nebehetan Confiança que construí Moro Proteção Edifício Autoridade, que possui o uso e o uso de qualidades. Presidente Companhia Royal Timorrense, Leontina dos Santos, informa que construção de Moro Proteção Edifício até o setembro termina tarde para a comunidade Nebehetan Besik Sidauketan Indiminização. Orsamento para construção Moro Proteção Edifício do Mundo, para oito anos 3. entretanto comunidade afetado se projeto ne hamutuk uma kain sanuloresin aliança nunes domingos da costa